Bom dia, minha gente! Olha que dia incrível hoje! Domingão por aqui, e a gente abriu um pinto, aproveitar o dia, não tá frio, tá gostoso, olha que beba deliciosa! E eu aproveitei, que é domingo, né? Aproveitei o sol, coloquei todos os meus lençóis pra lavar, já coloquei, eu acho que essa vai ser a última lavagem de lençóis. Depende, vamos ver o tempo, como vai estar na outra semana, né? Mas, já tô lavando nessa semana, e eu quero ainda tentar lavar as toalhas, né? Por quê? Eu só deixei as toalhas que a gente tá usando, as outras eu guardei já na mala, porque tira, põe, tira e põe, eu queria já deixar tudo arrumado, sabe? A ansiedade, tá, é isso. Aí eu coloquei pra lavar, eu vou colocar pra lavar, então antes eu vou tomar um banho rapidinho, enquanto eu lavar meu cabelo, vou tirar também essas roupas que tão aqui no varal, vou dobrar. E é isso, vamos começar esse domingo abençoado, né? Agora já são dez e pouquinho, a gente levantou tarde um pouquinho hoje, mas a gente vai almoçar mais tarde também, então tá tudo numa boa, né? Olha, olha o vento que tá, eu coloquei até esse lençol aqui, vixi, um minutinho já vai tá seca. Tá muito vento, olha. Ai, a roupa ficou tão enchevazinha, tô lavando mais coisa agora. Olha só. Gente, já secou os lençóis já, agora eu já tô lavando casaco, essas coisas, e vou colocar pra estender pra aproveitar esse vento, seca tudo rapidinho. E aqui na cozinha estou começando a preparar o almoço, já tá tarde já, eu nem consigo abrir janela porque tá muito vento. É, coloquei um feijãozinho aqui porque eu tenho que fazer marmita hoje, e aqui ó, tá lavando as sopinhas que tinha casaco, essas coisas. Gente, ó o sol que tá, que delícia, a gente vai dar uma volta. É, hoje é aniversário de um casal, de uma amiga nossa, né? Não, 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 piquenique. Ah, é piquenique, entendeu, gente? É piquenique que a gente vai fazer surpresa, entende? A gente vai fazer um piquenique, e aí ela não sabe, a gente vai levar eles num lugar mó bonito, vocês vão ver. Aí, gente, chegamos. Vai precisar esse ventilador que tá trazendo frio, meu Deus. É, o Gustavo tá bravo. É, o Gustavo tá bravo. É, o Gustavo tá bravo. Olha onde o Rafael subiu eles, lá em cima, ó. No topo da pedra. Eu acho que aqui deve ter nevado, porque aqui é bem alto, teve umas partes que nevou. Olha, olha que coisa linda. Vem, tira, vem, tira, vem. Vem, tira, vem, tira, vem. tá faltando a toalha alfadrê a gente pegou a nossa dor eu já achei estranho, o Adolfo nunca tá indo pra tirar foto tira foto, tira foto nossa piquenique nossa, é cheio ai, a bunda suja, eu quero comer isso a bunda tem, três, um, sei que não tá bom que precisa nem geladeira pra vir antes então tchan 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 pra quem que vai pra quem que vai pra quem que vai pra quem que vai o bolo e eu tô aqui no salgadinho ai meu Deus eu sei, rodou e Elzinho calma ai, vamos tirar vai, tá gravando olha o gravador oi 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 olha onde nós viemos parar olha isso que incrível O vento vai ser bagunçado. Aqui, gente, é o Câmbara. Nós estamos em Câmbara. Aqui é a torre de Câmbara. Ali tem um parquinho. E aqui no verão eles nadam. Ah, mudou o parquinho. Olha lá, a parquinha está nova agora. Pelo menos não está tão frio como lá em cima. A gente estava bem lá no alto. Estava muito frio. Muito, gente. Era um frio assim. Muito. E aqui está gostoso. Está bem gostoso. Ah, gente. Aqui dentro... Ah, é dentro da torre. Está vendo? Aqui tem uma época que tem um festival. Aqui tem uma festa e tal aqui. Já estou aqui, gente, me esquentando. E eu queria terminar esse vídeo lendo uma passagem para vocês que está lá em Romanos 12, do 9 até o 10, que diz assim, ó. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Ame uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo. E se esforcem para tratar uns aos outros com respeito, né? Nem sempre é fácil, né? A gente tratar as pessoas com respeito, porque muitas das vezes as pessoas nos ferem. As pessoas fazem o mal pra gente. Mesmo assim, às vezes a gente acaba desejando o mal, né? Mas não é isso que o Senhor quer da gente, né? O Senhor quer que a gente ame as pessoas com o amor dEle, né? Mas Deus quer que nós tratamos as pessoas bem. Por mais difícil que seja, Ele pede aqui pra o quê? Pra gente se esforçar, né? A gente não precisa ser como essas pessoas. A gente precisa ser diferente, sabe? Tratar as pessoas com amor, tratar as pessoas com respeito. E não ser como as pessoas são, sabe? Eu acho que nós temos que ser a diferença, né? Se aquela pessoa não tá sendo boa com você, seja você boa com ela, sabe? Mostre você a diferença, que você é uma pessoa diferente, sabe? Não seja igual a ela, né? E aí também diz que o amor de vocês não seja fingido, né? Odeia o mal e siga o que é bom, sabe? E aqui também no versículo 12, eu nem li essa aqui pra vocês, mas diz assim, ó. Que a esperança que vocês têm, os mantenham alegres. Aguentem com paciência os sofrimentos e orem sempre. Que nós possamos ficar confiantes, que mesmo hoje tendo difícil, as coisas uma hora vão melhorar, sabe? Pode ser que hoje não tá sendo bom, pode ser que hoje você tem que tá passando esse sofrimento, né? Você tem que aguentar firme, porque muitas das vezes a gente passa sofrimentos, passa provações. Pra quê? Pra que a gente possa, sabe, se fortalecer, pra que a gente possa aprender algo com tudo isso. Mas nenhum sofrimento dura para sempre. E aqui diz que... Aguentem com paciência o sofrimento e orem sempre, sabe? A gente nunca pode deixar de estar orando, estar em comunhão com Deus diante dos dias difíceis. Muitas vezes a gente passa pelos momentos difíceis e a gente ainda fica questionando a Deus de estar passando aquilo, ao invés da gente estar orando, né? Pedindo pra que ele nos fortaleça, pedindo pra que ele nos ajude a passar por essa dificuldade, por esse momento, sabe? Então, gente, quando vier o dia mau, quando vier o dia difícil, você tenha paciência, tenha paciência, persista em oração, sabe? Não desiste, porque às vezes as coisas se levantam realmente pra tentar tirar a nossa paz, mas também elas vêm pra nos fortalecer e nos mostrar que as coisas nem sempre é como a gente vai querer. Então, a gente precisa saber que Deus, ele sempre estará no controle de tudo, ele sabe o que é melhor pra você. E se hoje você tá passando por um dia difícil, calma, tenha paciência, continue orando, persistindo, que Deus, ele vai ter o melhor por você. Hoje pode ser difícil, mas amanhã eu creia que Deus terá o melhor por você, né? Na Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Então, se hoje o dia não foi bom, creia que amanhã o Senhor fará o melhor para a sua vida. Creia que amanhã as suas forças se renovarão e que tudo se fará novo, tá? Não desista, sabe? Persista e continue em oração, sabe? Não desista, porque Deus, ele é contigo. E é isso, minha gente. Eu vou terminar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, né, desse dia, desse passeio incrível. A gente fez essa surpresinha pra Josi. Tadinha, eles estão recentes aqui em Portugal, faz dois meses que eles estão aqui. E a gente... Foi um jeito da gente mostrar o nosso amor por eles, né? Porque tem acabado, os nossos tempos estão nos fins por aqui, né? Faltam uns dias aí pra gente ir embora. E a gente quis demonstrar o nosso amor por eles, a nossa gratidão pela vida deles. E a Josi, tadinha, ela tava na casa dela e aí a gente resolveu fazer essa super... Essa surpresa pra ela, que é o primeiro aniversário dela, longe da família, longe das pessoas que ela ama, né? Então, aí a gente fez essa surpresa pra ela. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, ó. Beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.